Olá pessoal, book haul de agosto. Tenho aqui muita coisa, inclusivamente algumas coisitas que têm a ver com cinema, mas não têm a ver com livros. Eu vou mostrar-vos, mas primeiro quero partilhar com vocês uma coisa muito gira. Eu deixei, penso que 3 ou 4 livros em Lisboa, por aí, espalhados. Fiz uma cartinha, vou mostrar-vos aqui a fotografia de 2, um deixei no metro e outro deixei num banco no Jardim do Campo Pequeno. E o primeiro que eu deixei de todos que não têm a fotografia, deixei no metro e deixei uma cartinha, igualmente nos livros, a dizer, boa, se encontrou este livro, boas leituras. E se me quiser dar um feedback e deixei o meu e-mail, qual não é o meu espante que no próprio dia, ao final do dia, recebo um e-mail de uma menina que por acaso segue o meu canal e comenta. Onde ela recebeu o livro, eu fiquei, fiquei mesmo muito contente. Ela mandou-me logo um e-mail a elogiar e iniciativa e gostava muito do meu canal e os outros deixei. E depois, o mais engraçado foi o do metro. Eu entrei, entrei na primeira, saí na entrada do metro, na primeira estação e pus logo o livro à minha frente. Depois eu a ver várias pessoas a sentarem-se, olharem para o livro, ninguém dizia nada, até o CIR ninguém pegou nele. Portanto, vamos ver. Acho que é uma iniciativa gira. Livros que nós sabemos que, pelo menos, eu perguntei às minhas colegas. Nenhuma delas queria-se livros, então eu pulo-os para o mundo e acho que é uma iniciativa muito gira. E agora vou mostrar-vos os livros que eu comprei, arranjei, chegaram a mim no mês de Agosto. Em termos de compras, eu só comprei dois livros. É este e o que eu vou mostrar a seguir. Eu vou deixar em todos, em todos, também foram só estes, não é? Os que eu comprei, o preço. Este eu comprei no OLX, em primeira mão, Terra de Espíritos, da Jodie Pico, no vinho. Aqui está. Igualmente no OLX, eu comprei o escrito na aula da Paula Hawkins, que só oi-se maravilhas. Not! Só oi-se pessoal a dizer mal, vou lê-lo este mês para o September Thrills. E também foi no vinho. Agora vou mostrar-vos prendinhas. A Cristina Gaspar ofereceu-me a Maitena, Curvas Perigosas, que é uma BD Graphic Novel, sobre uma menina gordinha, penso eu. Também é para o Book Bingo, leituras ao sol. Ofereceu-me também três chicletes. The Reading Group, de Elizabeth Noble. Cupcakes at Carrington's, de Alexandra Brown. E Little Beach Street Bakery, de Jenny Colgan. Quatro prendinhas do Hugo, isto foi um mês poderoso. Portanto, o Hugo deu-me o Eu e Tu, do Niccolo Amante, que eu já li, fica aí a minha opinião. Ofereceu-me a Velocidade da Luz, do Javier Cercas, o Crime do Lord Arthur Saville, do Oscar Wilde, e o Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. O Népi fez o favor de, tenho que explicar, o Nuno Nupomoceno fez o favor de enviar estes dois livros, que são a continuação do Espião Português, do André, A Hora Solene e A Espia do Oriente. Agora vamos partilhar com vocês uma coisa cujo vídeo se estragou no unboxing. Eu recebi da Sofia, está aqui a cartinha de amor dela. Olá, Dora, aqui estão os livros que te tinha falado. Um deles é o Lock and Key, da Sarah Dressen, que uma vez no meu Instagram disseste ter curiosidade em ler. Espero que gostes, boas leituras, beijinhos e continuação com o ótimo trabalho no canal de Sofia. Eu vou deixar em baixo o blog da Sofia. Fiquei muito chateada porque eu estava a terminar o vídeo e o telefone... Fiquei sem vídeo, não é? Era um unboxing, não dava para fazer outra vez. Eu já agradeci à Sofia e vou mostrar aqui as coisinhas que a Sofia me enviou. Um livrinho da Rosa Le Bato Fria, Os Linhos da Avó. Eu nunca li nada da Rosa Le Bato Fria, mas eu cresci com ela. Esta senhora era uma grande poetisa, uma grande escritora. Eu, pessoalmente, como pessoa, não ia muito à bola com ela, mas tenho ouvido maravilhas. Ela escreveu muitas músicas para o Festival da Canção, que isso é muito do meu tempo, embora esteja em vogue outra vez. Eu lembro-me de um papel dela num programa do Herman. Não era o Herman Ias, nem era o Casino Real. Era aquela que tinha uma pensão... não era o crime, nem a pensão Estrelinha. Será que era? Não lembro. Mas é uma senhora de muito valor. Depois está aqui o livro, então, da Sarah Desson, Lock and Key, que a Sofia me ofereceu. E tenho que ir arrumar isto, senão isto vai cair. Eu recebo-me também um DVD. Curiosamente, a Elisa vai-se vir quando vir este DVD, e mais não digo. Eu nunca li, nunca vi este filme, mas sei a história. É com Ellen Muren, Christopher Plummer, Paul Giamatti, James McAvoy. Esta não sei quem é. É assim histórico, mas eu sei que gosto. Eu recebi de um senhor, eu não sei se é assim que se diz PJ Vulter, porque ele é português, não sei se se lê de outra maneira. Marta foi o PJ, o PJ, o PJ, o PJ, PJ diz-me como é que eu tenho de tratar, porque eu não sei se estou a dizer bem o teu nome. Ele contactou-me através do Facebook, mentira. Ele contactou-me através do canal, perguntar se podia enviar-me um livro para eu ler e dar a minha opinião. A Olga ofereceu-me este chiclete espanhol, que eu estou muito com ganas de ler, porque estou curiosa. Eu vou fazer aí um projetosito, não sei quando, de um mês com chiclete e ledlete, e depois vou encaixá-lo, de certeza. A Sandra Dias, epá, isto nem foi mês de Natal, isto nunca tive uma coisa assim, um mês assim com tanta prendinha. A Sandra Dias, que também vou deixar aí o blog dela, é um blog, não desfazendo os outros, eu não costumo seguir blogs, há muitos anos que já não o sinto, porque antes também tinha. O blog da Sandra tem uma estética muito bonita e ela faz muito, produz muito conteúdo e é muito interessante, vão lá espreitar. Finalmente, em termos de livros, recebi da saída da editora, saída de emergência, Emiliano Fittipaldi, Luxúria. Comecei ontem a ler, não consigo parar, vocês sabem, podres da igreja, eu estou deserta para terminá-lo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isto. Vocês vão ficar parvos ou não, não é? Isto foi mesmo uma investigação aqui feita. Agora vou mostrar-vos duas coisinhas que eu comprei na Primark. Aprendi ontem, não se diz Primark, diz Primark. Mas comprei na Primark três coisas, mas infelizmente uma delas não tenho aqui. Está em casa da minha avó e eu estava mesmo, queria mostrar-vos, é uma t-shirt do Eric Cartman do South Park, que só tem um defeito, é branca. Mas eu vou, faço questão de mostrar no vídeo do book haul do mês que vem. Mas vou mostrar-vos as outras duas coisinhas que comprei lá, que têm a ver com cinema. Comprei esta t-shirt de Itchy & Scratchy Show. Quanto é que isto foi? Vai aparecer em baixo, porque eu apontei para vos ver. E agora, para o tudo, já não os vou estrear este ano. Porque eu tenho alguns, e estes vou poupar-los para o ano. Baywatch. Eu a andar na praia, já me estou a ver, já me estou a ver. Eu tenho algumas, eu tenho algumas presenças com o Rabkele Anderson, e não me refiro à cor do cabelo. Eu na praia, com a música do Baywatch por trás e eu com estes chinelos maravilhosos da Primark. Pronto, foi o meu book haul. Realmente foi, 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 foi bom. É muito bom. Obrigada a todos que me deram coisinhas. Já sabem que não é preciso. Podem-me mandar só cartinhas de amor vazias, porque eu adoro. E qualquer dia, vou fazer um vídeo a mostrar todas as cartinhas de amor que eu já recebi ao longo deste tempo que tenho o canal. Um beijinho e muito obrigada a todos por continuarem desse lado. Tchau!